Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base do Hardcore Plus é o bagulho aqui já tá louco já já tô torando aqui no hidrogênio então já pelo menos por enquanto já está estabilizada e a parte de uma geração de energia inicial né mas eu não posso me garantir com esta geração de hidrogênio aqui tá essa aqui é só inicial só para deixar o oxigênio na base e tal lembrando que nesse nessa série aqui né é uma célula só suporta aí quatro duplicantes no máximo né quatro duplicantes e meio vai mas para ser assim mais exato quatro duplicantes então aqui ó eu tenho oxigênio para oito duplicantes e atualmente eu tenho seis né então ainda posso pegar mais dois duplicantes parece que minha geração de comida está ok eu acho que eu fiquei pesquisando aqui o bloco não ainda nem terminou ainda que a bateria inteligente ó ainda nem terminou mas já vai terminar e aí já fica mais de boa para liberar aqui a geração de uma vez e a gente vai trocando as coisas conforme vai fazendo aqui o o alumínio né vamos dar uma uma olhada aqui no mapa estelar ver o que que eu tenho visível já disponível tem vulcão geísse de água salgada fumarola de vapor frio fumarola de gás cloro gás natural e reservatório de petróleo essas são os que eu tenho certeza que vai ter ainda tem 12 desconhecidos tá nenhum vulcãozinho né de metal à vista tá bom beleza conforme eu for explorando o mapa ali vai aparecendo para mim tá então mesmo que eu não encontre dá para ver ali é antes de mais nada né gostei de lembrar todos que o sistema de membros está ativo no canal membros prata ou superior tem acesso o antecipado aos vídeos acesso antecipado não é acesso exclusivo ou seja né o vídeo vai ficar disponível para todos em algum momento só não sei qual momento mas vai ficar beleza vamos lá tá chegando o calor por esse lado aqui certo lá o calorzão vindo aqui é quente mesmo chega a 90 graus se eu não me engano até passa né lá 90.9 então esse calor tende né a igualar com esse lado de cá então fica trocando essa troca de temperatura de um lado para o outro até que eles cheguem no consenso de temperatura então a gente como é que a gente faz para resolver isso utilizando blocos adiabáticos né fazendo ali o isolamento desse calor por enquanto ainda não fiz a pesquisa pesquisa mas já vai rolar já certo vamos ver o que tem aqui na impressora para a gente dar continuidade na nossa brincadeira imprimir que nós temos dá uma coisa boa aí e manda e isso eu não tinha eu não tinha e esse aqui é de decoração né legal esse eu não tinha mesmo não mais uma coisa vamos lá eu só ver aqui onde é que esse cara aqui apareceu o vaso de flores não ainda tem que liberar é os vasos de parede né fala nisso vamos colocar esse daqui é colocar aqui ó o vasinho aqui para já meter um restaurante aqui né já ter feito no episódio passado mas tava tão na correria que nem me toquei deixa eu ver aqui eu preciso ainda de um bebedouro para já fechar o bônus de seis de moral pô não tem porque não fechar e vamos acelerar certo marcelo o que que você pretende agora então é como já tem a pesquisa do supercomputador a próxima pesquisa já poderia já começar a ir atrás dela né aqui embaixo aqui eu vou ter um problema de entrada de temperatura então já para evitar eu já vou puxar aquela água para cá para baixo já já vou puxar aquela água para cá e ela que se vire para encontrar o caminho dela por aqui ó dessa forma certo bebedouro desligar ele não preciso descer da água só preciso do bônus daqui beber a água dá mais um de moral né mas acho que não tem necessidade não e aqui meter a planta de flor feliz pode plantar aí beleza estão descendo e aí eu dou subida aqui né e vamos continuar explorando e subo aqui também aí boa e aqui também eu já posso escavar alguns aqui isso aqui é chumbo né é chumbo já posso cavar tudo isso aqui ó então já libero todo esse material aqui dessa forma deixa eu ver se eu tô desperdiçando hidrogênio não não tô as baterias ainda estão aqui de boa tá vendo então mantive um ali o tempo inteiro e a pesquisa torano beleza chegou mais um pegar pegar né agora já deu uma estabilizadinha 11 de atlético nossa até a mão até coça só que não escava tá mano 11 de atlético no início aqui não dá para deixar passar aí é um baita do 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 supridor né para fazer as entregas é muito bom eu vou pegar eu vou pegar vou ter que pegar quem vai ser o ribas aí valeu ribas obrigado mano para apoiar o canal seja bem vindo cara deixa eu já colocar você aqui ó você já vai entrar com carregamento melhorado porque eu já vou fazer isso aqui com você ó prioridades ribas aqui ó suprir e a sua segunda prioridade pode ser limpar certo então ribas aí no seu suprimento total entregando vários materiais agora ele tá com a carga aumentada é que que enquanto vai fazer essa pesquisa e que eu poderia fazer eu pensar aqui ó eu acho melhor eu estabilizar logo de uma vez essa geração energética né eu tinha aqui uma blueprint deixa eu ver se eu acho ela aqui não 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 nossa eu tenho várias não é não tem umas muito grande inclusive né não não a essa aqui é de gás natural não nossa tem várias de quartos diferente também não falar nisso preciso começar a liberar os quartos né essa aqui é de turbina essa aqui é uma das mais antigas não já já deu a volta já não deve ter que fazer do zero mesmo a de geração de energia que eu vou puxar a geração de energia para os lados eu não vou fazer no meio não não farei no meio beleza o estresse tá baixando já do gabriel ó e eu vou puxar nessa reta aqui mesmo então vou aproveitar para dar uma trabalhada na geração de energia 3 3 e 3 dessa forma vai ser uma quase né espero que seja e já escava tudo aqui assim como é que tá a temperatura aqui um 76 graus coisa linda hein o perigo tem mais água tem mais água aqui ó deixa eu fechar esse buraco aqui e aí eu escavo aqui aqui e aqui e aqui só aumentar essa prioridade aqui ó de construção mais água além disso não né essa toda água que eu tenho e manda ela lá para baixo ela já vai aquecendo não tem problema produção de oxigênio aí incessante vamos secar aqui e aqui mas o stress tá baixando isso que importa e cadê já plantaram deu bônus agora marcelo o refeitório ainda ainda tá como refeito essa planta aqui ela dá 25 não dá ela dá 25 por que ficou como refeitório é que eu tenho que acho que não dá mais né para desativar é verdade putz tá vendo vai saindo as atualização e aí vai esquecendo vamos ver se é isso mesmo é só alguém alternar aqui rapaz já abriram aqui em cima já muito rápido caramba fecha aqui e aqui ligaram ligaram né e agora sim restaurante ó beleza mas seja moral muito bom isso aqui vai dar um boost bonito mas tá pesquisa já foi a bateria inteligente já tô fazendo esse depois vai para cá né e aí depois pode liberar aqui e algumas automações mais isso aqui e eu vou vendo aos poucos mas acho melhor eu liberar e essa parte aqui né mas deixa eles fazendo aqui na moralzinha até chegar aqui na fundição aqui ó aqui por enquanto não a parte aqui dos bichos aqui eu não tenho ninguém ainda que pode movimentar os bichos gente para lá e para cá mas tem a horta hidropônica que eu vou acabar usando em algum momento oportuno saber já faz logo assim ó e aí a gente vai vai liberando tudo se tiver que mudar alguma coisa eu entro aqui e mudo mas por enquanto deixa rolando aqui todas essas pesquisas aqui de até tier 3 né que é de onde vai o 4 quer dizer que é até onde vai o super computador pronto aí eu já vou deixar aqui disponível o minério de urânio e já fica mais de boa e aí eu vou já fazer minha primeira estação energética essa bateria caramba não tá dando um gerador só em eu vou desmontar essa bateria aqui que eu vou trocar ela por uma inteligente já tem um material para isso e ligar o segundo aqui né que ele não tá dando conta só um beleza agora tem dois trabalhando aqui vai ter eu não sei se essa porta ela não para decoração ruim né então melhor pois cotilha pois cotilha dessa forma aí beleza trocar aqui por uma bateria bem inteligente já para fazer esse meio de campo aí para gente e cabos de automação assim que aí já garante logo de uma vez aumentar essa aqui foco é aqui hoje tá foco é aqui apesar de eu achar que eu podia já fazer um eu vou pegar mais um duplicante vou ficar com oito deixa eu ver como é que tá aqui a produção de comida e pesquisa que tá rolando agora já é o bloco adiabático já é eu vou e provavelmente eu vou desconstruir aqui e aqui e vou fechar começar a fechar aqui a temperatura então aqui já passou de 30 e aqui ainda tá quase lá então vou pegar essa reta aqui para plantação aqui já e rapaz ó filha da mãe tá vazando aqui ó oi que perigo como é que ele vazou isso aqui aqui também tá vazando um pouco mas aqui é muito perigoso aqui ó secar aqui para não ficar olhando o pé certo já já vamos manipular começar a manipular esses pips aí aqui aqui e aqui bateria feita 90 para 10 liga de volta e liga esse cara aqui de volta pronto eu posso usar o máximo que eles podem dar agora aí ó perfeito tá automatizado nossa energia inicial aí já vai quebrar um baita de um galho agora vamos começar para fazer essa brincadeira aqui é aqui são quatro né de distância eu posso fazer até um pouco menor na verdade mas eu vou fazer assim ó dessa forma e aqui e isso aqui sai tudo e aí vai um bloco e aqui né é bloco aqui e um bloco aqui aqui para dar passagem aqui eu posso até colocar duas portas pneumáticas assim que eles pulam em cima da porta eu preciso isolar isso aqui totalmente eu ponho uma bateria inteligente só nenhum deles eu acho que eu vou fazer alguns quartos aqui ó é fazer alguns quartos aqui mas aqui é segundo plano né vamos colocar uma prioridade mais alta nessa área aqui ó até aqui pelo menos por enquanto que na verdade é um para cima aqui né porque eu vou colocar o cabo de alta tensão de alta tensão no chão assim ó e aqui fecha aqui então aqui nós vamos ter já nosso primeiro aí os cabos de alta tensão como eu já liberei então já vou colocar o potente que depois eu não consigo trocar ele fácil aqui aqui e aqui certo aí os cabos eu faço por enquanto de apesar que agora eu tô com uma desconstrução aí de 60% né precisava muito encontrar um um vulcão de metal né eu sei que tem mas não sei onde tá aí não sei mas tem tem que encontrar um vulcãozinho de metal é beleza vagalume aqui embaixo não tem problema faltou mesmo né como é que essa lâmpada que tá agindo aqui e ela tá pegando até aqui e ela pega até aqui três seis sete é o que eu tenho atualmente bom foi mais uma lâmpada né eu consigo aumentar aqui para oito e puxa aqui prioridade aqui ó uma geração de energia mais de bom então eu vou colocar uma bateria aqui embaixo na verdade é vou por aqui a bateria e aí eu coloco adaptador aqui e a estação de energia ainda não tem o suficiente mas eu posso colocar de material mais próximo depois eu só passo o caneco do Mauro e aqui tem que abrir dessa forma e essas duas portas ficam abertas calorias certo calorias baixou bastante em barra de lama preciso de você pode trabalhar povo lá mais um duplicante só o caramba nenhum habilidoso né imuno suprimeiro da assassina de planta é o pedreiro com seis de atlético duplicantes com atlético alto é sempre muito bom de pegar e depois que você já tem seus duplicantes específicos mas eu vou precisar de alguém cuidando dos bichos e aí mais cinco de pecuária aqui já vai fazer uma baita diferença e olha mais 50 por cento na duração da escovada medicamento tudo bem resistente a germes beleza é vai ser a catarina vamos ver quem vai ser a catarina bem vinda quem é quem é o gabriel farias gado mais conhecido como chumo já bem vindo o cara falar para vocês o cara é o mestre do namoro vamos subir agora isolando pode isolar vamos isolar isso aqui até aqui aqui eu tenho que isolar também esse cara aqui sai fora e eu preciso acessar aqui eu ia fazer banheiro dia não né vou fazer banheiros né até puxar aqui essas partes que ficam para fora aqui tá depois eu acesso e pego tranquilo tá não precisa inclusive tá acabando minha água colocar a bomba lá embaixo mudar isso aqui que tá errado os duplicantes vir até aqui tem um pipe preso lá embaixo não tem problema e continua caindo a água tem mais um reservatório ali eu tinha desconectado a barra de lama aqui eu tirei do consumível não fizeram nenhuma ainda ok deixa eu puxar já essa bomba lá para baixo que ali tá acabando beleza 84 toneladas de minério de de alumínio tá bom dá uma certa prioridade aqui nessa descida que a água aqui tá acabando já esse aqui já não existe mais pode desmontar esse aqui pode desmontar também e aí como eles vão estar trabalhando aqui ó eu não preciso mais dessas baterias vou arrancar elas fora e vou disponibilizar a água aqui mais fácil para eles poder fazer esse trabalho vou só deixar eles finalizarem essa área aqui vai ficar preso vai ficar preso parou parou mais fácil cavar por aqui ó assim aí isso aí você consegue sair daí e escava por baixo e aí o próximo alvo já isolar aqui e já fazer mais uma fiada aqui de comida né que eu só tenho comida aqui para sete duplicantes mais o que eu tenho de barra de lama então já vamos providenciar mais putz foi demais essa altura toda não providenciar aqui mais três de altura e mais três de altura aí mais duas fiadas só para dar aquela garantida né sabe dia de amanhã terminaram lá embaixo tudo não tá fazendo ali já a bomba para finalizar perfeito então essa bomba aqui deixa só ela acabar com essa água daquele PLEARS não precisa nem dar o PLEARS na verdade posso deixar ela bombeando ali que uma hora ela acaba com tudo né só vou remover esses aqui para poder fechar a área do banheiro deu quanto aqui? despasse 88 tá ainda ficou 84 ainda ficou maior do que precisava então tá bom até eu ter meu próprio resfriamento né de base ó voltou a subir as calorias então tá de boa uma cuidado com essa mucura aqui ó que ela vai fazer besteira aí enquanto eles vão fazendo isso aqui em segundo plano eu não tenho engenheiro eletricista ainda né para fazer essa parte aqui ó e eu realmente não queria ah mano vou ter que fazer não tem jeito vou ter que fazer aqui o normal fazer o que né aqui e aqui ó beleza aí sobe por aqui tá 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 acho que eu preciso só fechar mais um pouco aqui porque isso aqui ainda fica um pouco grande demais é que geralmente eu colocava a bateria aqui em cima né isso aqui ficava assim ó e a bateria ficava aqui fecha aqui e aqui e aqui e aqui a gente pode trocar por uns bloquinhos de malha não tem jeito tem que atirar para todos os lados agora vamos focar aqui na plantação né fechar essas áreas aqui eles não vão alcançar ali em cima esse calor aqui já já tá misturo ó já tá mano aqui ó é muito quente aí beleza tá isolando já eita eu lembro de uma época sombria de Oxygen Not Included que as pessoas faziam um vácuo em volta da base com medo de calor tempos sombrios meus amigos tempos sombrios isso aqui tem que descer até aqui pelo menos e aí eu vou isolando essa área aqui pelo menos por enquanto até aqui aqui ó até aqui na verdade até aqui pode deixar isso aqui entrar em contato com a água não tem problema não isso aqui pode tirar fora isso aqui pode tirar fora também certo aí eu vou precisar de um local para tirar a água né que agora vai passar para cá na verdade para cá fazer assim só para aí boa ah não peraí não é isso que eu ia fazer não viajando é aqui ó vamos manual já que faltou um espacinho aqui né sufocando olha o perigo ahá claro quem tinha dúvida que isso ia acontecer e ele ainda está comemorando ainda sobe daí seu Zé Ruela olha aí mano acabou de chegar acabou de chegar se mijou fez tudo de errado bom paramos ali o calor certo isso aqui tem que vir até aqui isso aqui até aqui vai isolando fecha aqui caramba mano tirar um fogão zero calorias porque eu não tenho idão de tirar água tá vamos botar aqui por enquanto sub 10 aqui porque eu não tenho idão de tirar água e já vou montar aqui ó fazer aqui ó desmonta desmonta aumenta essa prioridade aqui sub 10 senão já já esse povo começa a morrer de fome e aí na manhã a gente vai expandindo né já estou segurando o calor de um lado já que é o lado das plantações é o lado mais importante aí agora aqui eu coloco vou ter que puxar a saída de líquido pra cá né estou viajando é aqui ó desmonta aqui aqui vai a bomba manual certo sub 10 traz água pra cá daqui pra cá aí boa tá ótimo sub 10 sub 10 que a comida deu uma despencada eu tirei minha reserva de água né aí lascou mas é que isso aqui eles constroem rapidinho não tem problema não bora e aí isso aqui vai ficar pertinho e eu vou disponibilizar aqui um armazenador deixa eu só ver os duplicantes que tem só pra não tá ainda bem que não tem nenhum bom senão ia pegar perfeito armazenador aqui cadê a água aí show e agora isso aqui eu posso remover desmonta aqui vai ficar uma bolinha de de dióxido de carbono mas é bom que também não fica muita água aqui né então tá bom vai ficar duas toneladas de água disponível aqui e pra cá pode começar a trazer terra que aí já fica aqui pertinho calma que tá subindo as calorias terra vou trazer e aí vai ficar tudo aqui pertinho água e terra podia inverter né colocar os mas tá bom aqui eu vou meter já os quartos pelo menos um quarto né um quarto cabe oito duplicantes com quatro de altura nem precisa ser quatro de altura atualmente né quatro de altura é só pro quarto mesmo com a cama com a cama braba mas a comida não tá faltando não tá de boa tem uma cuidado é com a minha parte energética né só isso eu queria muito encontrar um vulcãozinho de metal opa que isso que que é isso uma rola de vapor droga tá eu podia até abrir ela né abrir ela que será que os duplicantes se queimam aqui 55 ou eles quiserem chegar lá eles chegam aí já começou a dar uma segurada já na temperatura isso aqui pode desmoronar aí tá vendo ó a bomba aqui finalizou o serviço dela só remover essas coisas daqui beleza tô cozinhando tá aí agora ah beleza vamos lá agora que tem barra de lama tira isso aqui certo e infinitamente lama frita pronto aí ó vai voltar a sair comida pro povo agora e aqui vai ser nosso banheirão ficar de olho aqui que o cabo tá quebrando toda hora né já tá tomando dano já o cabo mas é quando liga é tudo de uma vez já completei quase já minha demanda de alumínio será que seria uma boa ideia trocar o cabo pra 2k já uma tonelada e 600 quebrou dessa bomba aqui mas não tem problema uma bomba só dá conta eu teria que entrar lá pra construir será que dá pra isso aqui dá pra construir não dá mano cada 4 desse aqui é 100 tem mais de 40 bem mais vou deixar assim por enquanto eles vão consertando conforme vai quebrando aqui tá tudo finalizado e aqui vamos meter o banheiro beleza tem comida tá de boa eu vou manter aqui com 4 não precisa ser 4 de altura pode ser 3 pode ser a própria altura mesmo negócio mas eu vou vou fazer no padrão clássico né fazer o banheiro padrão clássico acho que assim tá de boa dá quanto aqui dá 60 aí mais um 64 né seria o cantinho ali é aqui ó 3 banheiros botar a porta aqui depois se eu precisar mexer alguma coisa tem passagem pra lá certo certo beleza estamos voltando já aqui tudo certinho planta já a garantia ali que o calor não vai invadir pra cá só preciso continuar entrando pro lado de cá né esses duplicantes estão de brincadeirinha eu preciso que eles acessem até aqui ó pra finalizar essa construção aí tem várias sementes de hangarvary já vacilando pra continuar a plantação e eles nem chegaram até aqui em cima ainda tem muita coisa ainda pra acessar beleza finalizar esse episódio por aqui a gente dá continuidade no próximo episódio valeu falow what's in the end again and again